Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2138 De hoje Quarta-feira, 31 de outubro de 2012 Vamos à manchete Aliás, a manchete de destaque é a seguinte Cidade dos jumbis Viciados em craque Tomam com isso Estas outras notícias de capa de o dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site Ofuxilio e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo Nunca esquece Hidra Mais Uma experiência Inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha O cúmulo do azar Um cara acorda Com um torcicolo do caramba E logo vai andando Pra tomar banho E dá uma topada no chão Que quase arranca a cabeça Do seu dedão Quando ele está no banho Todo ensaboado A água acaba E ele tem que sair do banho Assim mesmo Logo Ele vai pro trabalho E entra E pega um ônibus lotado No meio do caminho O ônibus fica no prego E ele tem que seguir a pé Faltando novecentos metros Pra chegar ao seu destino Cai um toro Aí tem uma poça Da água na sua frente E pula a poça Mas logo atrás Vem um carro E ele dá um banho Chega no trabalho A secretária avisa Que o patrão Quer falar com ele E a notícia É que ele foi demitido Ele vai para a parada do ônibus Quando o ônibus chega Ele entra E vê o ônibus vazio Só ele O motorista E o cobrador A duzentos metros ali O ônibus para Pra pegar passageiros E entra dois casanos E entram dois casanos Sendo um assalto Ele tinha tudo O que lhe restava De dinheiro Seguindo viagem Ele passa em frente A um motel E vê sua mulher Dentro de um carro Com um carro Entrando em um motel Ele fica angustiado E joga sua aliança fora Quando ele chega a casa Cansado Ele decide de deitar Um pouco em sua rede Perto da janela Quando ele estava Quase pegando no sono Passa um bloco de carnaval Em frente a sua casa Ele mordido Pega um tijolo E joga no meio Das pessoas Que estavam no bloco Depois de cinco minutos Alguém bate Na porta da casa Na porta da casa dele E fala Azarildo Corre Que alguém jogou Um tijolo Na cabeça da sua mãe Ô meu pai Ai 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 As notícias Por favor E agora No jornal André Amorim A notícia Mais quente do dia Cidade dos zumbis No acesso A ilha do governador Trezentos Viciados Formam nova Cracolândia E avançam Nos carros Viciais Em craque Tomam ruas O fim das Cracolândias Em Manguinhos E Jacarezinho Espalhou pelos bairros Um número Impressionante De usuários Que vivem Em função Da droga Transtornado E sem comer Ou dormir Eles se arriscam Entre os carros Ameaçam E furtam Moradores Reagem Como podem Mas o rio Não sabe O que Mas o rio Não sabe O que fazer O ministro da república Se posicionou Contra a internação A força Após as denúncias De um dia A prefeitura Anunciou A ONG Que substitui A casa espírita Tesu No tratamento Das crianças Dependentes Cê de 40 anos Viciado em craque Disse assim Não sei como Estou viva E grávida De 8 meses 5.141 É o número De acolhimentos Fez pela prefeitura Em um ano e meio 6.000 É o número Estimado de viciados Que perambulam Pelas ruas Da cidade Detalhes Nas páginas 4 e 5 Do seu jornal O dia Nas páginas 20 e 21 A sessão Economia Covardia Câmara Retoma a votação Para tirar Royalties Do Rio Nas páginas 32 e 33 Fez o dia Nova York City Focando 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 Inunda Metrópole E mata 39 Entre as páginas 35 e 37 Na sessão Ataque Do jornal Dia Flamengo Encaro Galo Em Minas E conta Com a torcida Dos tricolores Nas páginas 54 e 55 Na coluna De Léo Dias Uma lista Marcelo Alginê Sai da MTV E acerta A ida Para a Globo E agora As notícias Do site O Fuxico Fora da TV Adriane Galisteu Segue com Intensa Rotina De gravações A Loura Vai comandar O Quem Quer Casar Com meu filho E deve voltar Ao teatro Em 2013 Mesmo longe Da TV Desde a extinção Do Vespertino Muito mais Da Band Adriane Galisteu Continua trabalhando Muito A apresentadora Está às voltas Com as gravações Do reality show Quem quer casar Com meu filho Será exibido Pela emissora do Mulambi No início Do próximo ano A Adriane Está gravando Fica uma louca Ainda faltam 10 Programas Para serem feitos É muito trabalho Tem dias Que as gravações Chegam a durar Mais de 10 horas Explicou A assessora de Adriane Ao Fuxico A atração Deve entrar no ar Somente em abril Do ano que vem Mas já está Toda gravada E finalizada As gravações Acontecem Em diversos pontos De São Paulo É muita coisa Para gravar São 5 mães Que iam casar Seus filhos E cada participante Terá 10 pretendentes Então realmente É uma quantidade Grande de gravações Diz a assessoria Da Lua Sobre o fim Do muito mais Programa de variedades Que Adriane Comandava desde O começo Do ano Na Band A assessoria Da Lua Explica Que de qualquer forma O projeto Só duraria alguns meses Mas agradou E acabou Ficando na grade Ainda de acordo Com o assessor Com as gravações Do reality Adriane realmente Ficou muito atribulada E chegou até A faltar Muito mais Algumas vezes Justamente Por conta Da preparação Para quem quer Casar com meu filho Agora no final De ano A Adriana Após um trabalho Intenso Embarca para a Disney Com a família Isso deve ser Lá para a metade Dezembro Dessa vez Acho que o Vitória Vai curtir mais Já está maiorzinho Vai se divertir por lá Conta o assessor E a Lua Não para mesmo Para o ano que vem Já está com o projeto De voltar ao teatro Vai ser uma coisa Diferente Não há E o meio alternativo Não há E provavelmente É em segundas feiras Mas isso ainda Está sendo amadurecido Finaliza a assessoria De Adriane Muito bem Bruno Galhaço Encontra Fernando Henrique Cardoso Durante a gravação Da Globo O ator participa Da vinheta De fim de ano Da emissora Ainda estamos em outubro Mas a Globo Já prepara Sua vinheta De final de ano E segunda-feira Dia 22 Alguns artistas Fizeram sua parte E gravaram participação No material E entre eles Lá estava Bruno Galhaço O ator Acabou encontrando Outros colegas de profissão Como Osmar Prado E Domingos Montanher E até o ex-presidente Da República Federativa do Brasil Fernando Henrique Cardoso O registro deste momento Parou no Instagram Do Galã Na gravação do especial De fim de ano Da Globo Hoje é um novo dia Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa Escreveu Galhaço Na semana passada Quer dizer Na semana retrasada Angélica A Angélica Enquanto pedalava Enquanto pedalava Pelo Rio de Janeiro O apresentador Ainda protestou Contra a circulação De caminhões pesados Pela cidade Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro Deveria ser proibido O tráfego De caminhões pesados Por toda a cidade Das 7 da manhã Às 7 horas da noite Postou Pois Rafinha Bastos Não perdeu tempo E também usou A rede social No caso Facebook Para ionizar Luciano Huck Primeiro O monitor da rede TV Publicou que Huck Escreveu em seu Twitter Para depois emitir Sua opinião Brasil Quem é você Para interromper A rotina diária De exercícios Luciano Huck Como você usa Trabalhar na área Onde ele passeia Disse ele Continuando Como um inútil De caminhoneiro Que ganha mil reais Por mês E trabalha 16 horas Por dia Carregando cimento Tem coragem De atrapalhar Um herói brasileiro Em sua pedaladinha Matinal Proletário A partir de amanhã No Rio E em São Paulo Ninguém mais Trabalhará Até as 7 da noite Chega de comprometer O conforto Do nosso rei E não usaremos Mais a palavra Manhã Usaremos Huckan Mão na consciência Pô Regras são regras Até o fechamento Dessa matéria Luciano Huck Não havia feito Qualquer comentário Sobre a réplica Essa foi engraçada Muito bem Muito bem Ai pai Tris gêmeos de Fátima Bernardes E William Bonner Comemoram o aniversário Eles completaram 15 anos E festa aconteceu Sábado dia 20 Aqui no Rio de Janeiro Os filhos de Fátima Bernardes E William Bonner Comemoraram 15 anos Sábado dia 20 Para celebrar a data Eles alugaram Uma casa de festa Na barra da Tijuca A zona oeste do Rio de Janeiro Entre os convidados Amigos e familiares Prestigiaram a festa Os trigêmeos Beatriz Laura e Vinicius Chegaram acompanhados Dos pais E posaram para as fotos Eles não deram entrevistas Assim como Fátima As meninas usavam Vestidos longos E o rapaz estava de terno Por isso ela ainda viaja Pelo país Apresentando outro espetáculo Dá conta de atuar No comando do programa Clássicos da TV Cultura Com Marcelo Jaffé E na Rádio Cultura Brasil AM 1200 LH São Paulo Apresenta boletins Batizados de Terceiro Tempo Dentro do programa Galeria de Alexandre Ingreval Pensa que acabou? A atriz também viaja Com o espetáculo O Jardim Que ganhou o prêmio Shell de Melhor Dramaturgia E Senaio E a PCA de Melhor Direção E prêmio Governador do Estado Nessa peça Paula recebeu a indicação Para o prêmio Questão de Crítica do Rio de Janeiro Como melhor atriz em 2011 Na TV ganhou O grande público Ao fazer parte do elenco De Mulheres Apaixonadas A única novela Que trabalhou até hoje Na trama Interpretou Rafael A personagem que teve Um relacionamento homossexual Com Clara Vivido por Aline Morais A conversa Da Paula Picael Com o repórter Ou a repórter De Fuxico Você vai ler Através do site www.ofuxico.com.br Ok? Dentro da matéria Com o seu trabalho Paula Picael Quer desmistificar O trabalho experimental Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Morim Edição 2138 De hoje Quarta-feira 31 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Viva a JH transformada Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.